O que é a palavra de Deus? Quero agradecer a todos vocês por mais uma oportunidade aqui de falarmos da palavra de Deus, principalmente desse tema que nós já estamos abordando, que é a questão da controvérsia na adoração. Hoje nós vamos para o encerramento. E no encerramento nós temos bastante coisa para tratar. Então eu vou pedir a paciência dos irmãos, porque o tema é importante e tem bastante coisa aqui para nós considerarmos. Nós tínhamos falado na primeira parte sobre o trabalho de Satanás. Nós tínhamos falado na segunda parte também do conflito e principalmente como o inimigo é covarde, como ele ataca sempre o mais fraco. E agora uma coisa também que nós precisamos estar atentos, foi o que já foi mencionado agora de manhã, é a questão de nós estarmos realmente atentos, porque coisas pequenas podem fazer muita diferença na adoração. E eu quero considerar com vocês várias coisas, praticamente todos os textos que nós vamos estar utilizando estão nesse livro, Evangelismo. Então quem estiver em casa, comece a estudar, quem não estiver, tem agora no aplicativo, é bem fácil de estar utilizando. O nome do capítulo é o Evangelismo do Canto, ok? Um capítulo muito interessante e eu gostaria que vocês tirassem um tempinho para meditar nesse capítulo, que vai trazer bastante coisa, bastante informação para nós. Vou começar com alguns textos, hoje eu vou falar menos e vamos ler mais, ok? O texto está aqui no livro Evangelismo, mas também está na Science of Times, de 22 de junho de 1882. Tenho ficado muitas vezes penalizada ao ouvir vozes não educadas, elevadas ao máximo de apasão, guinchando positivamente as palavras sagradas em algum hino de louvor. Quão impróprias são as vozes agudas e estridentes para o solene e jubiloso culto de Deus. Desejo tapar os ouvidos ou fugir do lugar e me regozijo ao fim dar o penoso exercício. Isso aqui é a senhora Warty falando. Os que fazem do canto uma parte do culto divino devem escolher hinos com música apropriada para a ocasião, não notas de funeral, porém melodias alegres, todavia solenes. A voz pode ser modulada, suavizada e dominada. Queridos, quando vamos prestar o culto a Deus, como que nós estamos cantando? Eu falei muito sobre a questão de nós estarmos focados, logo no início, né? Falei bastante sobre nós estarmos focados naquilo que nós estamos fazendo. Muitas vezes acontece nós estarmos distraídos, e aí canta um pouco mais alto, não canta, né? Então deveríamos estar cuidando com o canto o quê? Congregacional. E essa é uma realidade nossa, infelizmente, queridos. Porque, às vezes, nós pensamos assim, ah, eu vou para a igreja e eu vou simplesmente chegar lá, louvar e tudo mais e tudo. Eu não me preparei. E as coisas para Deus, elas são feitas de qualquer jeito? Deveriam ser feitas de qualquer jeito? Não. Deus espera de nós o quê? O melhor. E o melhor que nós podemos dar. Ok? E aquilo que nós não podemos dar, se nós pedirmos, ele pode nos capacitar? Pode nos capacitar. Ok? Então, aí a gente fala assim, ah, mas a minha voz é um pouco aguda, é esse dente e tudo mais, como é que eu faço? Queridos, tem exercício para tudo, para você modular, suavizar, diminuir e apresentar para Deus o quê? Um canto solene, irreverente e agradável a ele. Ok? Quero ver mais algumas coisas aqui com vocês. Detalhe aqui, ó. Escolha-se um grupo de pessoas para tomar parte no serviço do canto, que seja acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. Opa! E também tem a questão dos instrumentos. Os instrumentos devem ser como mesmo? Habilmente tocados. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 33. Cantai a ele, cantai a Deus, uma nova canção. E agora, o que está escrito aí? Tocai habilmente. Então, isso aqui não é coisa da cabeça da senhora White. Ela tirou isso de onde? Da palavra de Deus. Os instrumentos devem ser tocados como? Habilmente. Devem ser preparados. Nós vamos fazer um louvor, vamos trazer alguma coisa aqui para Deus. E uma coisa que nós não fazemos, nós pensamos assim, nós jogamos assim no ar, às vezes não ensaiamos. Ah não, eu vou ensaiar porque eu vou apresentar uma mensagem musical. É diferente. Queridos, não é diferente. Eu vou fazer o louvor para Deus. Eu tenho que tirar tempo e preparar bem esse louvor. Não estou apontando o dedo para ninguém. Estou apontando o dedo para todos nós, inclusive para mim. Nós precisamos nos preparar melhor. Nós pensamos, ah, é só um louvor. Gente, isso não é louvor. Isso faz parte da adoração. O que é adoração? Demonstração de amor extremo. Isso é o que quer dizer adoração. Demonstração a Deus de amor extremo. Ok? Não devemos nos opor a instrumentos da nossa obra. Lógico, né? Mas nós possamos fazer o quê? Tocá-los hábilmente. E o canto? O canto é uma parte do culto a Deus. Porém, na maneira estropiada que muitas vezes é conduzido, não é nenhum crédito para a verdade e nenhuma honra para Deus. Quando eu faço um canto, como? Qual é a palavra que ela usou ali? Estropiada. De qualquer jeito. Não traz nenhum crédito para a verdade. Já parou para pensar nisso? Não traz crédito nenhum para a verdade. Por quê? Algumas pessoas podem passar e falam Poxa vida, aqueles crentes lá, mas é um negócio mal feito, né? E as pessoas pensam o quê? Pensam que o nosso Deus não é um Deus de ordem. Não é um Deus que merece reverência. E o pior, queridos, não traz honra nenhuma para quem? Não traz honra nenhuma para Deus. Mais outro trecho aqui, ó. Deve haver sistema e ordem. Nisso, da mesma maneira em que qualquer outra parte da obra do Senhor, organizai um grupo de melhores cantores, cuja voz possa guiar a congregação. O que eu devo fazer? Ah, então vou selecionar aqui os melhores cantores. Aí os melhores cantores vêm aqui para frente e cantam aqui para mostrar a sua voz. É isso? Não. Os cantores que vêm à frente são para fazer o quê? Para guiar, para conduzir, para auxiliar os outros. Certo? Aqui nós ainda não utilizamos microfone. E às vezes nós ficamos pensando, poxa, deveria ter o microfone e tudo mais. Mas, queridos, aqui a gente ouve toda a congregação cantando. Às vezes quem está aqui na frente só está o quê? Soltando a voz e se escuta só quem está cantando. Mas não escuta quem está na congregação também. O objetivo de Deus é que todos cantem. Mas escolher os melhores cantores para conduzir a congregação nos cantos. Os que cantam devem esforçar-se, queridos. Olha só, esforçar-se para cantar em harmonia. É fácil cantar em harmonia? Não. Mas é possível? É possível. Cantar em harmonia. O que é harmonia? Tem a voz e a melodia ali e tem mais três, até quatro, até cinco vozes ali. Dá para você distribuir isso da melhor forma possível. Os nossos zinários são feitos com música e já com a harmonia ali já trabalhada. Só que você pode trabalhar diferente elas também. Só que esforçar-se para cantar em harmonia. Para cantar em harmonia não é de uma hora para outra. O que deve-se fazer? Tirar tempo para o quê? Tirar tempo para ensaiar. Ah, não vou ensaiar só para uma mensagem musical. Queridos, nós precisamos deixar de ser negligentes. Negligentes. O louvor a Deus deve ser apresentado o quê? Bem feito. Muito bem feito. É tudo para a glória de Deus. Continuando. Eu quero que você medite um pouquinho nesse texto. Foi-me mostrada a ordem. Agora ela vai repetir. A perfeita ordem do céu. Senti-me arrebatado ao escutar a música perfeita que ali há. Depois de sair da visão, o canto aqui me soou muito áspero e dissonante. Soruart falando do canto aqui. Vi grupos de harpa de ouro. Na extremidade inferior dela havia um dispositivo para virar e fixar a harpa. Ou mudar os tons. Os seus dedos, os dedos dos anjos, não corriam o quê? Descuidadamente pelas cordas. Mas faziam vibrar diferentes cordas para produzir diferentes acordes. Há um anjo que dirige sempre e o qual toca primeiro a harpa a fim de dar o tom. Depois todos o ajuntam na majestosa e perfeita música do céu. Olha a palavra que ela vai usar. Ela é indescritível. É melodia celestial. Divina, enquanto cada semblante reflete a imagem de Jesus, irradiando glória indesível. Queridos, eu vi até uma música há um tempo atrás, de um quarteto, não vou nem mencionar o nome, falando assim que não dá para saber como é a música do céu. Se ela é rock ou é outro tipo de música. Aí eu fiquei pensando, será que no céu tem rock? Como é que essa música fala? Aí ele falou, nós não sabemos como é a música do céu. Na verdade não sabemos. Só que tem uma pessoa aqui, em visão foi onde? Foi lá. Então nós sabemos como é a música do céu. E aqui está uma descrição de como que é. E o nosso aqui parece o quê? Áspero e dissonante. Deveríamos trabalhar, nos esforçar o máximo possível, como diz nesse livro também, para alcançar a harmonia dos coros celestiais. E o mais importante, queridos, isso aqui eu queria considerar um pouquinho com vocês. A música só é aceitável a Deus, quando o coração é o quê? Consagrado. Internecido e santificado por sua docilidade. Como que é o nosso salvador, queridos? Doce, meigo e gentil. É ou não é? Então a mesma coisa, nós deveríamos ser o quê? Doces, meigos e gentis. Fazendo assim, a nossa música se torna o quê? Aceitável a Deus. Queridos, quantos de nós vimos para a igreja, apresentamos uma canção, apresentamos um musical inteiro, com raiva um do outro? Sem perdoar, com ressentimento, com rancor. Achamos que fizemos alguma coisa para Deus. Não fizemos absolutamente nada, não foi aceito. A música é uma oferta. O Senhor Jesus, no livro de Mateus, ele fala assim, que toda vez que você traz uma oferta, e lembra que você tem o quê? Algum problema com um amigo, o que você tem que fazer antes de oferecer a sua oferta? Ir até ele e fazer o quê? Reconciliar. Depois você vem e faz a sua oferta. Não é diferente com a música. Não é diferente com a música. Nosso coração tem que estar o quê? Consagrado, internecido e santificado, pela mesma docilidade de Jesus. Vamos à frente aqui. Agora, vamos entrar agora particularmente na música. A ciência da salvação deve ser o âmago de todo sermão, o tema de todo canto. Seja essa ciência contida em toda súplica. Onde está a ciência da salvação, queridos? Aliás, quem é a salvação? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é, pessoalmente, ele é a salvação. Certo? Eu quero, não sei se você lembra, São João capítulo 14, versículo 6, diz o quê? Eu sou o? O caminho. Eu sou o que mais? A verdade. E eu sou o que mais? A vida. Ninguém vem ao Pai se não por? Ninguém vem ao Pai se não por mim. Jesus, ele é o caminho. Certo? Salmo 77, 13. O que diz lá? Principalmente quem tem Bíblia legado aí, quem tem a Bíblia de 1600 e 11. O que diz aí? Salmo 77, 13. O teu caminho a Deus está onde? No santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Então, Jesus, ele é o caminho, certo? E o caminho de Deus está onde? No santuário. Vamos à frente. Abacuque 2, 20. O que diz? O Senhor está no seu santo tempo, o cálice diante dele, o quê? Toda a terra. Então, nós vamos entendendo onde que esse texto vai nos levar. Onde está desenhada a ciência da salvação? Está explicado, desenhado assim nos pormenores. Todo o plano de Deus, o plano da salvação. Onde está explicado? Santuário. Certo? A minha atenção deve estar voltada para onde? Para lá. Os meus cantos deveriam estar voltados para onde? Para o santuário. Salmos 22, versículo 1. Quem quiser encontrar aí. O salmo 22, ele é um salmo extraordinário, queridos. Salmo extraordinário. E é um salmo profético também. Deus meu, Deus meu, Deus meu, por quê? Me desamparaste. Jesus falando aqui do quê? Falando do seu sofrimento. Mas isso aqui foi escrito séculos antes de Cristo. Certo? E aqui nós vamos ver, em todo o salmo, não vou poder ler todos com vocês, aqui vai descrevendo o sofrimento de Cristo no salmo. Ok? Vamos à frente. Salmos 24, dos 7 ao 10. Vamos ver mais uma coisa interessante aqui também. O salmo 24. Está muito longe. Diz aqui uma coisa interessante. Quando Cristo, ele é recebido no céu. Os anjos cantam o quê? Levantai vossas cabeças ao portas. Levantai ao quê? Portais eternos para que entre quem? O rei da glória. Quem é o rei da glória? O senhor dos exércitos poderosos na batalha. Esse é o rei da glória. Então ele subiu ao céu, entrou no santuário e aqui está a ciência da salvação que deve ser o quê? Explicado. Eu não vou ler esse último capítulo aqui. Apocalipse 11, versículo 15. Nós vamos ver no final da mensagem. Ok? Nós vamos em frente. Agora, a ciência da salvação, queridos, ela está bem desenhada no nosso cenário. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A ciência da salvação está bem explicada no nosso cenário. Eu quero que você abra comigo o seu cenário no hino 183. Vou passar aqui. Eu vou pôr aqui. Não vai dar tempo, queridos. Olha, eu selecionei 15. Só vou mostrar 4. Não dá tempo. Tá bom? Mas vamos lá. 183 no nosso cenário. Não sei se você conhece. A ciência da salvação, que fala sobre como que Cristo nos salva, nos dá vitória sobre o pecado. Como que ele faz? Simples. Ele pede. Dá-me, filho meu, o teu coração. Olha a primeira estrofa desse hino. Queres o teu vil pecado vencer? Dá teu coração a Jesus. Queres também o seu favor receber? Dá teu coração a Jesus. Olha a estrofa de número 2. Em santidade desejas viver? Dá teu coração a Jesus. Queres do Espírito Santo poder? Dá teu coração a Jesus. Falando sobre o quê? A transformação que o Espírito Santo pode realizar na nossa vida. Inclusive vencer o pecado. Inclusive vencer o pecado. Hino de número 206, que vocês conhecem também muito. e no maravilhoso. De teu pecado te queres livrar? O sangue de Jesus dá o quê? Dá o poder. É teu querido maligno escapar? Terás no seu sangue o quê? O poder. Há poder, sim. Força sim igual. Só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Venha o pecador e aceita o dom de? Jesus. Jesus. Não queres tua vaidade afastar? O sangue de Jesus dá o poder. Queres as tuas paixões dominar? O sangue de Jesus te dá o? Poder. Teu coração você quer purificar? O sangue de Jesus dá o poder. Todas as manchas te podem tirar. Queridos, olha que coisa maravilhosa. A ciência da salvação desenhada nos nossos hinos. Outro hino interessantíssimo, 210. Perdão, poder e paz. Não sei se vocês conhecem também. Hinos que conhecemos e pouco cantamos. Mas eram os que mais deveríamos estar cantando. Olha só. Só a estrofe de número 2. Em sua graça tenho sim o quê? Poder para triunfar. O Espírito divino em mim me livra de? Queridos, por que não cantamos isso aqui? Há perdão na cruz do Calvário. Há poder no Espírito Santo. E há paz. Justificado mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus por meio de Cristo. Jesus. É o que diz aqui a estrofe desse hino. 258 do nosso cenário, todos conhecem também. Hino velho e famoso, pouco cantado também. 258. Só vou mostrar para vocês aqui. Só a estrofe de número 2. Mesmo em prisões, os nossos pais firmes morriam sem pesar. Merecem a nossa imitação antes morrer do quê? Queridos. Nosso cenário, ele está recheado disso aqui. Recheado de mensagens de vitória sobre o pecado. Vocês cantaram agora pouco hino aqui. Alvo mais que a merda. Vamos lá, rapidinho. Esse aqui eu nem tinha colocado, mas vocês cantando aqui eu já... Puxa vida, eu já me toquei. 205, né? É 205? 205 do Inário. Só a última estrofe. Se confessarmos, se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas. Justiça o quê? Imputada. Tu não somente perdoas. Purificas também, ó Jesus. E ele nos purifica do quê? Sim e de todo o pecado. Que maravilha desse amor. Pois que mais alvos que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Queridos, o nosso cenário está repleto daquilo que nós acreditamos. Está repleto daquilo que nós acreditamos. Essa é a nossa crença. É a crença adventista do sétimo dia. Isso aqui não foi colocado aqui por acaso. É a crença adventista. E eu quero analisar com vocês rapidamente um Inário um pouquinho mais antigo. Um Inário um pouquinho mais antigo. Vamos encontrar no livro de Salmos a lei de Deus? Será que a lei de Deus está no livro de Salmos? Qual que é o primeiro Salmo mesmo? Número 1. Vocês lembram o que diz lá? Bem-aventurado o homem que não anda o quê? No conselho dos ímpios. Todos os ímpios o que faziam? Tomavam outras mulheres, roubavam, matavam. E aí o que o rei fez? Andou no conselho dos ímpios. Olhou para a mulher, deteve-se no caminho dos pecadores. E por último adulterou e matou. Certo? E se assentou na roda dos ex-carnecedores. Sim ou não? O que ele fez aqui, queridos? Transgrediu quatro mandamentos rapidinho. A lei de Deus. Aí sabe o que ele faz? Ele fala, feliz é o homem que não faz isso. Mas tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor. E nela ele faz o quê? Esse é o primeiro Salmo. Agora vem comigo no 19. Aí você fala, não Daniel, o 19 não vai falar da... O 19 não vai falar da lei de Deus. Será que não? Esse é o Salmo 1. O Salmo 19. Os céus fazem o quê? Proclamam a glória de Deus. E o firmamento... Aqui vem falando do quê? Essa primeira parte do Salmo fala da criação. Certo? Aí ele vem aqui até o verso 6. Aqui falando da criação e como a criação toda funciona bonitinho, direitinho, seguindo as leis. Aí agora, o versículo 7 parece que ele está fora do lugar. Porque o 7 fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí a gente fala, poxa vida, o que esse texto está fazendo aqui? Sendo que ele está falando da ordem das coisas. Aqui ele está chamando atenção para nós o quê? Que a lei de Deus é o quê? Perfeita. E tudo que Deus criou segue o quê? Regras. Segue leis. Certo? Agora, aí ele vai falar a outra parte. Além disso, a partir do versículo 11. É por eles o servo de Deus o quê? Advertido, admoestado. E em guardá-los a grande o quê? Recompensa. Aqui está o resumo do Salmo. Aqui está o resumo do Salmo. Olha só. Aí ele começa a pedir, Senhor, guarda o teu servo dos pecados presunçosos. Ele vai falar assim, que eles não tenham domínio sobre mim, o versículo 13, né? E então serei reto. Serei inocente da grande transgressão. E o último versículo, finalzinho do último versículo, termina assim. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. A lei dele é perfeita, mas ele é a minha força e ele é o meu Redentor. E ele pode me capacitar a guardar essa lei. Tem mais. O próximo texto aqui. Não sei se vocês conhecem também. O Salmo 119. Vem comigo. O Salmo 119. Isso aqui. Por que você vai falar? Mas Daniel, você está falando sobre música. O que isso aqui tem a ver com música? O Salmo era o quê? Música. Isso aqui é poesia. Era inário. Era o nosso inário. O Salmo 119. Como que ele começa? Olha só que interessante. Você viu o quê? Primeiro o Salmo falando da lei de Deus. Agora o Salmo 119 falando da lei de Deus. E agora o Salmo 119. Olha só como que ele começa. Abençoados e imaculados são os imaculados no caminho, que andam na lei do Senhor. Abençoados são aqueles que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. A lei e ao ter testemunho. Lei no primeiro versículo, testemunho no segundo versículo do Salmo 119. Agora, aqui está o maior capítulo da Bíblia. 176 versículos. Curiosamente, aliás, o título desse Salmo é o quê? Excelência da lei de Deus. Mas não começa falando da lei. E sim começa mostrando que tem gente que guarda o quê? A lei. Aqui, ó. Abençoados são os imaculados no caminho. Pessoas que guardam a lei e fazem o quê? Andam de forma imaculada. Vocês tinham parado para pensar nisso aqui? O Salmo já começa falando que é possível guardar toda a lei de Deus. E vai mostrando vários versículos aqui. Eu não tenho tempo de mostrar todos. Mas o 51, por exemplo, fala assim, olha. Os orgulhosos tentaram me tiverem grandes carnes, caçoaram de mim. Mas eu não declinei da tua lei. Você vem para o 61 e diz assim, Os bandos dos perversos me roubaram, mas eu não esqueci da tua lei. E vai mostrando um após outro versículo falando o quê? Mesmo que eu seja o quê? Apertado. Mesmo que eu passe privação. Mesmo que eu seja zombado. Mesmo que eu seja perseguido. Eu não vou parar de guardar a sua? A sua lei. O Salmo da última geração está aqui, queridos. Mostrando pessoas que vão ser zombadas. Vão ser perseguidas. Vão ser odiadas. No entanto, não vão se separar da lei de Deus. Salmo 119. Mais um Salmo 147. Vem comigo. Rapidinho. É um Salmo parecido com o 19. O 147. Fala assim que Deus, ele... Começa aqui falando sobre a grandeza das coisas que Deus fez. Inclusive, no versículo 4 diz assim, Ele, até as estrelas, ele tem contadas e ele chama cada uma pelo seu nome. E aqui vai falando de toda a criação de Deus. Aí quando você vem no versículo 15, diz assim, Ele envia o seu mandamento sobre a terra. E a tua palavra corre velozmente. Todas as coisas que Deus criou, elas seguem leis. E Deus, ele envia o seu mandamento sobre o quê? Toda a terra. Versículo 19. Ele mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Aqui estão os mandamentos de Deus bem claros. Aqui também. Eu não vou poder demorar mais nisso aqui. Mas você vê. Início do Salmo. Meio dos Salmos. E o final dos Salmos, todos falando do quê? Da lei de Deus. Da lei de Deus. Isso é o cenário antigo. Nosso cenário antigo, cenário hebraico. Olha essa declaração da senhora White. A noitinha e pela manhã, univos aos vossos filhos no culto a Deus, lendo a sua palavra e cantando o seu louvor. Ensinai-os a fazer o quê? Repetir a lei de Deus. Os israelitas, eles eram ensinados acerca dos mandamentos. E é o texto lá de Deuteronômio, né? E as intimarás as palavras a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Portanto, Moisés orientou os israelitas a porem as palavras da lei em... Música. Olha só que interessante isso aqui. Enquanto os filhos mais velhos tocavam instrumentos, os mais novos marchavam em concerto, cantando os mandamentos de Deus. Agora a gente fica pensando hoje. Não temos muitas músicas sobre os mandamentos, né? Exatamente para nós esquecermos dos mandamentos. Você chama um advertista hoje e pede para ele recitar os dez mandamentos. Ah, ele fala assim, resumidamente. Mas consegue recitar? Por que nós não conseguimos? As músicas não nos fazem o quê? Decorar. Na mente. Não decorando na mente. Não damos o devido valor. E não guardamos, de acordo com a vontade de Deus. Agora, Deus falou, Moisés, fala para esse povo fazer o quê? Repetir a minha lei nos... Cânticos. Como que ele queria que a gente repetisse essa lei? Vamos lá. Assim como os filhos de Israel, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música os cânticos sagrados, a sua viagem, Deus ordena aos seus filhos hoje que alegrem a sua vida peregrina. Poucos meios a mais suficientes para fixar as palavras na memória do que repeti-las em cânticos. é tal cântico e tal cântico tem maravilhoso poder. Tem o poder para subjugar as naturezas rudes e incultas. Aí você fala, como assim? Rudes e incultas. Hoje nós pegamos a Bíblia, lemos lá, e aparecem várias palavras que nós nem entendemos. Nós temos que ir para um dicionário para tentar explicar, porque nós não conseguimos entender. Por quê? Nós somos o quê? Ainda o quê? Rudes. Ainda somos incultos. Outras coisas também. Subjugar a nossa natureza. Subjugar a nossa natureza. Vencer a nossa própria vontade. Aliás, até com relação ainda sobre ser rude, às vezes nós falamos palavras de forma errada, não obedecemos o português, falamos gírias, temos vícios de linguagem e tudo mais. E a palavra de Deus, o nosso cenário, traz uma riqueza de linguagem maravilhosa, queridos. maravilhosa. Aí você fala assim, ah, mas eu sou rude e tudo mais. E tal. Você pode trabalhar a música o quê? Erudita. O que é erudita? O que é erudito? Erudito vem do quê? Da palavra ex-rude. Erudito. Eis rude. Não sou mais rude. Agora eu começo a trabalhar o quê? Coisas mais finas, mais apuradas e mais cultas. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, até a nossa linguagem vai mudando. Quando meditamos nos hinos que cantamos, cantamos os hinos, até a nossa linguagem muda. Olha só. Poder para suscitar pensamentos e despertar a simpatia para promover a harmonia, a ação e banir a tristezas e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Agora, esse texto aqui, se era essencial que Moisés incorporasse os mandamentos em canto sagrado, de modo que enquanto caminhavam pelo deserto, os filhos aprendessem a cantar a lei verso por verso, quão essencial é, no tempo atual, ensinar os nossos filhos a palavra de Deus? Gente, se naquele tempo Moisés fez o quê? Colocou a lei de Deus nos cânticos. Por que não devemos fazer isso agora? Será que o tempo que nós estamos vivendo hoje é melhor do que a época que Moisés viveu com o povo de Israel aqui? Será que tem necessidade de colocarmos a lei em cânticos? Olha só. Vamos nós em socorro do Senhor instruindo nossos filhos a observarem os mandamentos o quê? ao pé da letra. Façamos tudo quanto nos é possível para fazer música no nosso lar, para que Deus possa ali entrar. Fazer música no lar e ensinar as nossas crianças a cantar o quê? Os mandamentos de Deus. Temos em nos minários sobre os mandamentos? Temos. Mas, verso a verso, queridos, não tem. O que me lembra é o quê? Versos para cantar. Versos para cantar tem. Só que tem a lei toda? Tem um. O que eu lembro tem um. Não terás outros deuses diante de mim. Que é o primeiro, né? Tem também. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Tem. Não começarás, não começarás. Então tem alguns mandamentos, mas não tem todos. precisaríamos correr atrás disso. Tem, né? Então, temos que incorporar isso no nosso culto familiar. Temos que incorporar, ensinar os nossos filhos a cantar a lei de Deus verso por verso. Aqui eu não posso demorar com vocês, mas olha só. Nos salmos, nós encontramos as nossas 28 doutrinas. Aqui tem algumas. Deixa eu só voltar aqui. Coloquei aqui algumas. Vou colocar mais depois também. Bíblia Sagrada, Deus como Criador, Natureza do Homem, Vida e Morte e Ressurreição de Cristo, Experiência da Salvação, Crescimento em Cristo, Igreja, Remanescente em Sua Missão, Mordomia, Lei de Deus e Conduta Cristã. Se você parar mais tempo para observar, o salmo está com todas as nossas doutrinas lá. O que isso quer dizer, queridos? Que as nossas doutrinas, elas também devem ser o quê? Cantadas. Cantadas para nós sabermos, compreendermos. Quantos de nós conhecemos as 28 doutrinas todas? Não sabemos. Não sabemos nem as nossas doutrinas. Então, é importante nós estarmos o quê? Meditando nisso. E Cristo, queridos? Ele é o nosso exemplo, sim ou não? Será que Cristo é o nosso exemplo na música? Vamos dar uma observada? Como que era a vida de Cristo com relação à música? Quando Cristo era criança, Evangelismo, página 498, olha só que interessante. Quando Cristo era criança, como essas aqui, a senhora White falando, era tentado a pecar, porém não cedia à tentação. Ao ter mais idade, era tentado, mas olha só o que acontecia. Os cânticos que sua mãe lhe ensinara viam-lhe a mente e ele erguia a voz em louvor. Queridos, é uma arma para você vencer o quê? A tentação, o pecado. E quem que utilizava dessa arma? Jesus Cristo. Ele se utilizava dessa arma. Olha só. E antes que os companheiros se apercebessem, estavam cantando com ele. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto eu me emociono quando eu leio isso aqui. Deus quer que nos servamos de toda a facilidade do céu, que o céu tem providenciado para resistir ao inimigo. Gente, é fácil resistir ao inimigo porque uma criança vencia. Cristo era uma criança como qualquer outra. E ele se utilizava do quê? Dos recursos que o céu lhe dava para resistir e vencer a tentação. Ele é o nosso exemplo, não é? Será que nós devemos fazer o mesmo, queridos? Página 498, finalzinho, início da 499 do evangelismo. Também está no Ciências do Bom Viver. Ao alvorecer, encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado. Cristo. Meditando e examinando as Escrituras. Ou em oração, com cânticos, ele saudava a luz da manhã. Com hinos de gratidão, alegrava as suas horas de labor. Levava a alegria celeste ao cansado e ao abatido. Queridos, ele não só cantava por seu deleite espiritual. Ele não cantava só por devoção, só por adoração. Ele também cantava levando o quê? Esperança e ânimo para aquele que estava o quê? Abatido, fraco, desanimado. Olha como é que Cristo se utilizava da música. Devemos seguir o seu exemplo. Isso, criança, na infância e na juventude. espremia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes ouviam os moradores de Nazaré a sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Entretia em cânticos. Queridos, hoje existe uma fábrica chamada fábrica do entretenimento. O entretenimento hoje é o quê? Cinema, internet, jogos, como que é o nome daquele negócio que as pessoas acessam filme, Netflix. Isso é o quê? Entretenimento hoje. Qual que era o entretenimento de Jesus? Cântico. A música. Ele se entretia em cânticos e comunhão o quê? Com o céu. Quando os seus companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia de seus lábios. As pessoas estavam cansadas, puxa, trabalho está difícil. E Jesus começava a cantar e deixava o quê? Os ânimos eram elevados novamente. Diz-se-lhe que o seu louvor banisse os anjos maus e como o incenso enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era afastado de todo o terreno exílio para o lar celestial. A mente das pessoas era elevada ao céu por causa dos cânticos que Jesus cantava. Eis o nosso exemplo, queridos. agora quero só considerar contigo para encerrar aqui. Toda a vida de Cristo esteve ligada à música e eu quero que você observe isso como é interessante. Lucas capítulo 2 do versículo 10 ao 14. Vamos achar? Lucas 2 do 10 ao 14. Não vamos ler tudo. Só para a gente se situar no que está acontecendo aqui. E o anjo lhes disse não tem mais porque eis que vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo porque vos nasceu neste dia na cidade de Davi um salvador que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal eu achareis o bebê envolto em faixas e pano e deixado numa manjedoura. E de repente estava ali o que? Com o anjo uma multidão dos exércitos celestes fazendo o que? Louvando a Deus. Antes dele nascer o momento do seu nascimento foi recebido com o que? Com música com louvor certo? Os anjos cantando será que foram só os anjos? Mesmo livro Lucas capítulo 1 versículo 46 até o versículo 55 aqui tem o cântico de quem? O cântico de Maria. Como que ela recebeu a notícia de que ela seria o que? Mãe do salvador do universo. Ela recebeu essa notícia fazendo o que? Cantando. Olha a música acompanhando Jesus. Vamos mais à frente? Mateus 26 verso 30 quem pode ler para mim? 26 30 Jesus depois de tomar a santa ceia no momento que ele estava indo para ser crucificado antes ele fez o que? Cantou um hino. Vamos ver se a música vai acompanhá-lo mais. Salmos que é o texto que nós vimos agora há pouco. Fala Deus meu Deus meu porque me desamparaste. Davi escreveu o que? Um salmo tem um salmo falando do que? Do sofrimento dele na cruz do cavalo. A música o acompanhando também onde? Até na parte do seu sofrimento na cruz do cavalo. Salmos 22 1 do 6 ao 8 e também do 16 ao 18 deixa isso mais claro. Não vai dar tempo para nós leitamos todos. Salmos 24 do 7 ao 10 quando ele ele sobe ao céu ele é recebido com o que? Levantar ao porto as vossas cabeças para que entre o que? O rei da glória. O senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Quando ele sobe ao céu ele é recebido também com o que? Com cânticos com música. Certo? E o último texto que eu quero que você abra comigo agora Apocalipse 11 11 versículo 15 vai falar mas Daniel o que isso aqui tem a ver com música? Vamos ver. O sétimo anjo suou e houve grandes vozes no céu dizendo os reinos deste mundo se tornaram de quem? do nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará por quanto tempo? Para sempre e sempre. Agora quando você vem para o livro de Daniel capítulo 7 você percebe que Cristo ele recebe o que? O reino. E quando ele recebe o reino os anjos cantam o que? Os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Deus e do seu Cristo e ele reinará para sempre e sempre. Queridos o que isso aqui está dizendo para nós? Quando que Cristo ele recebe o reino? Quando ele recebe o reino? Quando ele recebe o reino e ele começa a fazer alguma coisa que começa a acontecer aqui no capítulo 11 de Daniel ou de Apocalipse que começa a acontecer no capítulo 11 que está ligado também com o capítulo 7 juízo investigativo por que queridos? Os reinos deste mundo estavam na mão de quem? Egito né? Babilônia Medopérsia Grécia Roma depois os países da Europa divididos ali mas esse reino vai ser dado para quem? Depois ele vai ser dado para os santos do Altíssimo eles receberão o reino mas no momento em que Cristo recebe o reino no momento que ele sai do Santo e entra no Santíssimo os anjos cantam e dizem o que? O reino deste mundo foi entregue para quem? Para o nosso Deus e para o seu Cristo e ele reinará para sempre e sempre eu não sei se quantos sabem disso mas Frederic Handel ele escreveu uma música sobre isso musical inteiro sobre o Messias só que a parte que ficou mais conhecida é necessariamente o que? Aleluia Aleluia de Handel porque fala o reino deste mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo e ele reinará para sempre queridos dá uma olhada como que a música acompanhou Cristo em todo o seu ministério acompanha Cristo em todo o seu ministério ele não só acompanhou como foi uma das principais ferramentas para a vitória dele com certeza com certeza não poderia não poderia falar coisa melhor e deveria fazer o que conosco? a mesma coisa como é que ele começou a vencer o pecado quando criança? com música cantando meditando naquilo que a mãe ensinou e ele e a música foi acompanhando toda a trajetória dele e o que deve fazer conosco também queridos? deve acompanhar também toda a nossa trajetória que Deus possa nos abençoar a utilizar música de qualidade mas acima de tudo queridos valorizarmos esse mecanismo que Deus utiliza não só para a adoração mas também para a nossa transformar para a nossa transformação desejo de Deus era que nós colocássemos a sua lei em cânticos repetindo ela repetindo repetindo para que ela ficasse o que? gravada na nossa mente esconder a palavra de Deus no nosso o que? para não fazer o que? não precar contra o nosso Deus que Deus possa nos abençoar que nós possamos levar isso em consideração fazemos com que a música ela faça ela traga uma ela tem uma importância em nossa vida amém? que Deus possa abençoar a cada um de vocês eu quero convidar os meninos para nós cantarmos mais uma canção esconder tua palavra no meu coração pra não pecar contra ti esconder as tuas preciosas verdades dentro de mim eu não quero falhar eu não quero jamais entre esquecer meu Jesus tua palavra é luz tua palavra é paz tua palavra é vida ao meu coração bom e sem meu viver eu quero compreender eu quero aceitar em mim o teu querer vem ajudar meu Deus com porção dobrada do Espírito ó Senhor vem nos encher faz-nos um unidos pela palavra nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder faz-nos um Deus é bom seus filhinhos somos Deus é bom quer o nosso amor amor nos faz contentes amor nos dá prazer e para a lei cumprimos o amor nos dá o amor nos dá horas bendita santas e felizes são as que passo junto a ti meu Deus ó mestre amado criador divino do santo sábado tu és Senhor amém vamos colocar os joelhos falarmos com o nosso Deus em oração ó Pai eterno nosso criador nosso redentor e nosso consolador nós humildemente pelos méritos de Cristo Jesus entramos na tua presença neste momento para rogar ao Senhor que envie a nós o teu Espírito Santo para que as as nossas as nossas debilidades as nossas fraquezas a nossa natureza pecaminosa possam se encolher encolher até desaparecer Pai querido traga Cristo Jesus para morar em nosso coração nós te pedimos porque nós queremos guardar a tua lei de forma completa nós queremos viver a tua verdade nós queremos obedecer os teus mandamentos nós queremos trazer para dentro do nosso lar cânticos que expulsem os anjos do inimigo nós queremos trazer para nossas crianças para os nossos filhos a tua verdade cantada a tua verdade tocada a tua verdade vivida que a nossa vida possa ser transformada cada família aqui Pai querido busque o máximo que puder para trazer os seus filhos a sua esposa seu marido nos caminhos do Senhor sabemos que podemos fortalecer os nossos lares com cântico porque assim o Senhor entra no nosso lar então ajuda-nos a cantarmos aquilo que está de acordo com a tua vontade tocarmos aquilo que está de acordo com a tua vontade para que os teus anjos encontrem a alegria de estar em nossas casas Pai querido que no nosso coração esteja escrita a tua palavra a tua lei para não pecarmos contra ti fortalece cada família aqui representada ajuda-nos Pai querido a valorizarmos e darmos a importância que o Senhor dá a música que nós possamos seguir o exemplo de Jesus que a música nos acompanhe que possamos fazê-la de forma agradável ao Senhor de forma criteriosa caprichada bem feita sabemos que somos imperfeitos temos muito ainda a ser acrescentado mas Pai querido dá-nos forças para nos esmerarmos a ensaiar nos esmerarmos a buscar o conhecimento sobre essa ciência que o Senhor nos deu colocá-la em prática em nossas vidas que ela possa ajudar nas nossas vidas na nossa devoção pessoal a ponto de nós também podemos passar a outros que nos cercam possamos ir nas casas das pessoas cantar trazer refrigério trazer conforto trazer ânimo para as pessoas dá-nos forças para isso Pai querido ajuda-nos a estudarmos a tua palavra compreender e aplicar em nossa vida eis o nosso desejo e a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo amém 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 Legenda Adriana Zanotto